Meu Deus, eu tô de fralda, eu tô de fralda, gente, eu tô de fralda, eu mijei, foi, de fralda. Eu tenho certeza que tirou um dedo, eu tenho certeza que armado, eu tenho certeza que agora você só vai ser... Menino. Que mata as meninas do coração. Pega aí pros tantos, sai do lugar, viu? Pros gominhos, sapou. Aparece que eu tô parida. A Erika chega, a Erika, a gente chega a ser assustante. Gente, olha, ter um filho não é fácil, porque requer muito de você, do ação. Do ação. Tu anda assim, é? Não, não. 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 Pega aí. Passou. Ai, meu Deus, eu tô tonto. Sempre, então? Hum. Meu Deus, sai sangue meio embaixo, né? Esse sangue é da onde? É normal? É normal? É normal? Não, não. Não, não. Agulha. Gente, esse sangue é normal, é? Olha, meu, que é sanguixaião. Mostra o povo sabe mesmo aqui. assistindo os bastidores que a gente se concentrando para entrar em cena né a bolsa estoura a bolsa estoura o menino você olha eu tô conto um pouco a gente tem que voltar a ver a contravista na minha bunda gente pode rir minha chefe gente olha ficar bonito dói viu cara mas eu quero mas eu quero preciso eu sei de ser barrigu da vida toda não é não minha filha eu cansei a minha lição para mim mas você não precisa preciso sim a gente tá comendo tão rápido é vontade de ir embora mesmo eu já quero ir embora agora quem quiser que aguente mesmo viu eu já quero ir correndo é coisa é aí só isso você quer ser tales um pouquinho não eu tenho que ir eu tenho que ir sentir que minha irmã Kaká raba tchau тебя estão muitação O que é isso? 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 O que é isso?